E olha só, após roubo, motocicleta é recuperada em terreno baldio, no centro, no centro, no centro. E o Tony Silva tem mais detalhes que inspira para geral, é meu amigo Rafael. Vá, Rafinha! A rocha! A cunha! Em diligências pelo centro da capital piauiense, policiais do Batalhão Rony Viatura 05 conseguiram recuperar uma motocicleta que havia sido tomada de assalto minutos antes. O Batalhão Rony, através da AGU 05, realizando operações no centro da cidade, foi interpelado por um cidadão que narrou ter sido vítima de roubo por indivíduos armados que subtraíram sua motocicleta. Diante dessas circunstâncias, a AGU iniciou as diligências e conseguiu localizar o veículo na rua Goiás, abandonado em um terreno baldio. O Batalhão Rony cumpre com sua missão constitucional, realizando o patrulhamento ostensivo e transmitindo sensação de segurança aos cidadãos, concluindo com a devolução do bem ao seu legítimo proprietário. Os indivíduos autores do roubo não foram localizados. Dando continuidade, a equipe continuou fazendo o patrulhamento na tentativa de localizar, mas não foi possível fazer a prisão dos indivíduos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL